Eu quero... o Ricardo tem um recado para o pessoal que mora no bairro Nossa Senhora de Fátima, né Ricardo? Sim, sim, eu até estava aguardando depois para ter esse espaço. Acabou que o assunto tomou conta, não deu mais. Eu queria publicar a comunidade do bairro Nossa Senhora de Fátima para que amanhã, às 19 horas, lá no SESC, a gente vai ter uma reunião da Associação de Moradores. Eu acho importante bastante o apoio, a gente tem bastante demandas ali no bairro, né? É questão de movimentação, segurança, então seria bom que todos participassem amanhã, tá? Amanhã às 19 horas no SESC, tá? É muito importante que quem puder, é claro. Só fazendo uma observação amanhã no caso, porque a gente vai ver amanhã, daí vai achar que é sexta-feira, nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, é. Nesta quinta-feira, às 19 horas no SESC, ali no ginásio do SESC. Então quem puder, é muito importante que a comunidade vá, né? Pra gente poder, enfim, dar um andamento aí nas demandas aí da comunidade. É muito legal isso. Não, é muito bom. A Associação de Moradores precisa ter esse diálogo de perto, assim, pra poder colocar todos os problemas e... Na verdade, o bairro Nossa Senhora de Fátima já tentaram fazer uma associação de moradores há muitos anos atrás, e aquilo ficou parado. E aí, depois que a gente foi morar lá, tem que agradecer a Helene, aproveitar que foi a idealizadora aí da associação. E aí, dali a gente tá tocando, e graças a Deus, tá finalmente a questão da documentação. E a gente tá bem ativo aí na comunidade. Conseguimos algumas vitórias aí pra comunidade. E vambora. Por frente. E aí, dali a gente tá tocando, e 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 a gente tá tocando. Obrigado.